Fala aí galera que se liga no canal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula top aqui do nosso canal. Hoje a gente vai estar trabalhando a música Tô Torcendo, agora recém-lançada pelo Gustavo Lima e eu vou passar no detalhe pra você, então se liga nesse vídeo comigo. Eu sou o Jean Pacheco e convido você desde já apaixonado por esse universo do violão, da música no geral, a se inscrever no canal e ativar as notificações. Galera, todos os dias uma sequência de conteúdos espetaculares pra você que tá crescendo no violão e pra você que já toca há bastante tempo também. Muita coisa top por aqui. E é claro, se curtir esse vídeo também, não deixe de dar o seu like pra ajudar no crescimento do canal e eu continuar podendo trazer o melhor conteúdo pra você. Então vem comigo. Galera, primeira coisa eu vou passar a música, tá? Ritmo, acordes, levadas, tudo certinho. E pra quem também quiser fazer os dois rips que a gente tem nela, tanto de introdução quanto de meio e final, então segura até o final do vídeo que antes de eu tocar a música toda como eu costumo fazer, eu passo isso também no detalhe, valeu? Então vamos pra música. Pessoal, primeiramente os acordes que a gente vai usar na música são esses. Mim menor, sol, ré, lá com dó sustenido, si menor, vai entrar também o fá sustenido menor. Pessoal, a música vai ter basicamente três sequências, né? Uma modificaçãozinha, mas basicamente três sequências. A primeira vai ser de mi menor, sol, ré, passagem no lá com dó sustenido e si menor. E aí voltando, mi menor, sol, ré, passagem no lá com dó sustenido e lá. Isso vai ser o comecinho da música. E depois a gente vai entrar numa parte que lá no final vai voltar, né? Que vai ser sol, fá sustenido menor, si menor, lá com dó sustenido e ré. Tá bom? Esse trecho até aqui vai ser tocado com esse ritmo aqui, olha. Desce, tomando mi menor como exemplo. Desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E aí a gente emenda no outro acorde, por exemplo, mi menor e sol. Desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E aí vai trocando. E quando a troca for rápida, a gente só marca, vai para o outro acorde e depois a batida completa. E depois a gente vai entrar no refrão. O refrão é basicamente com aquele ritmo de sertanejo mesmo, né? Que vai ser a sequência, sol, lá, fá sustenido menor, si menor. O refrão é todo isso. Vai ter uma hora que vai parar no lá para entrar o solo, mas é só isso. Sol, lá, fá sustenido menor, si menor. E o ritmozinho de sertanejo que a gente já conhece, né? Desce, sobe, e aí já desce no abafamento com os dedos para poder fazer o movimento descendo com o polegar depois, ó. E sobe, né? E depois desce abafando de novo. E sobe. Certo? E emenda com tudo de novo. Aí de novo. E aí de novo. Uma forma básica de a gente tocar esse ritmo, tá bom? Agora eu vou passar os dois riffs de solo que a gente vai ter. O primeiro que vai ser esse aqui. Para quem quiser tocar a base só da introdução, vai ser mi menor e sol, tá pessoal? Só isso. Antes de começar a música. Certo? Então, só isso aqui, pessoal. Quinta casa arrastando para a sétima. E toca a sétima mais duas vezes. Depois, três vezes na quinta. Três vezes na terceira. O mesmo movimento do começo. Da quinta para a sétima. E toca mais duas vezes, né? Volta na quinta. Na primeira casa. E na segunda corda, da quinta para a sétima, também fazendo o slime. Né? Esse é o riff de início da música. E o do meio da música também. Se você quiser fazer a base, não quiser fazer o solo. É a mesma base do refrão. Sol, lá, faça estenido menor e si menor. Mas o solinho vai ser isso aqui. Que é o cantar, né? Do refrão da música. Vai ser isso aqui, ó. Segunda corda, terceira casa. Três vezes. Quinta casa. Uma vez. Primeira corda, segunda casa. Duas vezes. Na segunda corda, terceira casa. Terceira corda, quarta casa. Segunda casa. E aí, na segunda corda, da terceira para a quinta casa. E aí, depois, a gente vai lá na primeira corda. Três vezes. Quatro vezes, melhor, né? Na quinta casa. Terceira. Segunda. Solta. Segunda. E de novo. Que é a solta, né? Eu até fiz aqui dando um slide, né, pessoal? Da terceira para a quinta casa na segunda corda. Mas a gente alcança a mesma nota mi. Se você quiser, você pode fazer isso também. Só isso, né? O solinho da música. Tá bom? Então, juntando esses acordes, esses dois ritmos, a gente vai fazer a música completa agora. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau. 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 Então, tá aí, pessoal. Essa música mastigadinha pra você tocar. Ela bem no detalhe. Esse lançamento do Gustavo Lima, uma música top, maneirona, né? Pra aumentar aí o nosso repertório desses lançamentos. Lembra você, só um detalhe, que se por acaso você quiser fazer uma versão mais violão, não quiser tocar esse ritmo sertanejo, aí vai da sua peculiaridade, tá? Você pode fazer aquela levada maneira, aquela balada maneira na música inteira também, sem problema. Valeu, pessoal? Então, olha, se você curtiu o vídeo, não deixa, valeu, de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Todos os dias, os melhores conteúdos aqui do universo do violão, do universo da música. Para você, tá bom? Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.